Olá pessoal, boa noite galera, Redmi Note 10 aparelho não carrega, veio de outra assistência e disse que o aparelho não carrega, perguntando o que já foi feito no aparelho, foi trocado essa placa de carga e o amigo técnico deu um vacilinho aqui, acabou deixando quebrar essa antena e ele fez uma solda que eu creio que esse celular também não vai dar rede porque está soldado a antena, de imediato aqui pessoal, a gente fazendo análise, eu retirei o flex e fiz as medições aí, eu quero colocar no microscópio para vocês poderem estar vendo onde está a falha deste aparelho e não foi possível o nosso amigo técnico encaixar esse defeito, é o seguinte pessoal, observando, o primeiro passo numa análise dessa é olhar todos os flex, já foi olhado todos os flex e não encontramos nenhuma falha concernente ao conector de carga, vou conectar a câmera aqui pessoal, para a gente estar olhando no microscópio, então pessoal aqui nessa conexão não tem falha, olhando aqui em cima também não tem falha, porém não chega a voltagem no nosso conector, ao conectar o nosso conector, a subplaca, ele chega a carga aqui em cima, porém não carrega, então vou para o microscópio e nós vamos acompanhar o que está acontecendo nesse flex. Então pessoal, se vocês observar na câmera, no nosso microscópio, infelizmente esse aparelho não iria carregar nunca porque ele está quebrado bem no cantinho aqui em cima, bem lá em cima, no nosso positivo, está quebrado aqui pessoal, na pinça, onde está a pinça aí, está quebrada, se você observar, aqui está estourado, então infelizmente não tem condições esse aparelho carregar porque o positivo está, ele encosta, tenta carregar e falha, então está aí, o possível falha. Eu vou estar resolvendo, nós vamos estar fazendo uma ressolda no flex, todo flex e depois a gente volta para testar o aparelho, eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito extenso. Nós estamos testando aí pessoal, o programa ABS, daqui uns dias a gente está aí fazendo os vídeos direto aí no celular para o nosso PC, então vai estar bem bacana para estar acompanhando os vídeos que a gente faz aí no canal. Então pessoal, foi feito aí o serviço, bora fazer uma boa limpeza no nosso conector. Então está aí, vamos olhar o outro lado agora, aqui pessoal, tudo tranquilo, vamos agora conectar, se você observar aqui embaixo, mostrou aí o carregamento rápido ativado, então vamos desconectar a nossa subplaca, vou virar, vou desligar o nosso aparelho, aparelho desligado, já deu sinal, pronto pessoal, aparelho aí carregando 100%, então mais um vídeo para o canal, espero que tenha ajudado e é isso aí, se inscreva no canal, ative o sino, e até o próximo vídeo. Fui!